Olá, caríssimos irmãos e irmãs paroquianos e devotos de São José. Sou o Padre João da Paróquia São José Caio Prado. Venho por meio dessa mensagem comunicar e fazer um convite muito especial para vocês. Damos início, no dia 9 de março, os festejos alusivos a São José, que neste ano tem como tema São José ensina-nos a caminhar juntos como povo de Deus. Todas as noites temos a celebração da novena às 18h30. Às 19h, Santa Missa e, nas manhãs, caminhada para um setor, oração e café partilhado. O encerramento da festa será no dia 19, com a seguinte programação a saber. Às 10h, Missa dos Romeiros, presidida por Padre Cleilson, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Capistrano. Às 17h, Missa de Encerramento com Padre Abraão, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Itapiúna e após a Missa Festival de Prêmios. Portanto, venha participar conosco neste dia em que celebramos o glorioso Patriarca São José, patrono da Igreja, padroeiro do Estado do Ceará e de nossa amada paróquia.